Oi, Paloma. Como você está? Oi. Ué, o que foi? O que você tem? A minha avó já sabe que eu entrei no quarto do Gael e que eu beijei ele. Não sabe como ela ficou comigo, Elisa. Me deu uma bofetada e disse que está muito decepcionada comigo e mais outras coisas horríveis. Olha, Paloma, não é que eu queira ficar do lado da sua avó, mas é normal que ela se aborrisse. Não acha? Bom, talvez. Mas também não era para me bater. Ela nunca tinha feito isso, Elisa. Tá, mas chega, 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 chega. Não faz essa carinha e trata de ficar contente. Se anima. Eu fico aqui contando as minhas coisas e não deixo você dizer por que veio. Não, é que isso não tem tanta importância. Mas eu me importo sim. É que o Damião e eu estamos namorando. Que bom, Elisa. Não é isso? Peraí, peraí, peraí. Por que os seus olhos encheram de lágrimas? Por que você está chorando, Paloma? O que houve? Por que essas coisas nunca acontecem comigo, Elisa? Você vai ver que um dia, você também vai se sentir tão feliz como eu estou agora. Você vai ver. Isso, isso nunca vai acontecer comigo porque o Gael é o homem mais cego do mundo. Amor que vive, amor que ama, amor que age.